Meu bem, tenho que partir Sem deixar aqui meu novo endereço Fugindo dos seus carinhos Por um carinho que não conheço Pra me ver com alegria Amor, fantasia tem me ofertado Sabendo de tudo agora Ele é embora muito magoado Você só me enganou A nem quem não me amou Até hoje me senti feliz O papel que você fez Merece até parabéns Realmente você é a ti Querida, muito obrigado Por ter ficado até agora Saciando meu desejo Milhões de beijos Jogando fora Não foi fácil pra você Fingir e querer o quanto me quis Mas por aqui fora eu digo Que amor fingido me fez feliz Você só me enganou A nem quem não me amou Até hoje me senti feliz O papel que você fez Merece até parabéns Realmente você é a ti Merece até parabéns Merece até parabéns Merece até parabéns